É bem aquilo mesmo, olha só. Os primeiros alunos, vale a pena eu ir na carteira, os primeiros que me chamam. Mas se eu começo a ir em todos, destruiu a aula. Pensa comigo, imagina eu atender cada um de vocês na carteira. Eu não dou aula. É por isso que existe o quadro, pra todo mundo enxergar. Então não fica magoado. Se eu não fui te atender pessoalmente na carteira, não é porque eu não gosto de ti, é porque não deu tempo. Beleza? Ó, primeira inequação. 3x mais 9 maior que zero. Eu te recomendei igualar zero pra achar a raiz, mais passa menos, tá multiplicando, passa. Então a raiz, que é onde o gráfico corta o eixo x, é menos 3. Esboça o gráfico, o eixo x é crescente e corta o eixo x bem no menos 3. Pra cima, mais. Pra baixo, menos. O que que eu quero? Isso, isso, ainda não rabisquei galera, ainda não fiz solução nenhuma. Não fiz nada ainda, relaxa. Agora que eu vou escrever a solução. Ah, eu quero maior que zero. E ali eu sei que zero. Não, ali não pode. Eu não quero um 3, menos 3 como resposta. Maior que zero é o mesmo que positivo. Ali ó, positivo. É pra direita que eu quero a resposta. Então, solução. x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 3. Show de bola. Tem aluno que gosta mesmo de aprender, né? Tem aluno que, só pra ver se aprendeu de verdade, fez as duas soluções com colchetes também. Mais infinito, aberto. Fiquei tudo bom. Ó, bem bonita a solução com colchetes. Ô professor, eu fiz do outro jeito. Eu fiz isolando o x. Tudo bem, vou fazer pra ti também, amigo. Não fica triste. Mais, passa pro outro lado. Menos, tá multiplicando, passa. E não inverte a seta dessa vez, porque não é negativo. Lembra? Acabei de avisar. Teve um monte de gente que se confundiu. Não prestou atenção no aviso. É o cérebro humano, ele é delicado. Tem que estar ligadaço toda hora. Menos com mais na divisão é menos. 9 por 3, 3. Olha lá que beleza. A mesmíssima solução, usando uma técnica bem diferente. Certo? Muito bom. Vamos pra letra B. Essa foi a letra A. A letra B é uma inequação de segundo grau. Opa! Opa! Tem que estar mais atento pra fazer uma inequação de segundo grau. Inequação de segundo grau, vamos achar as raízes. Pega a função e iguala a zero. Pessoal, cuidado, gente. A regra da soma e produto completa é a soma menos B sobre A. E o produto C sobre A. Quando A é menos 1, tem que fazer com mais carinho. Menos 6 dividido por menos 1. A soma dá 6. C, 16 dividido por A, menos 1. O produto dá menos 16. Números que multiplicados dão menos 16, somados dão 6. Menos 2 e 8. Deixa eu ver. Multiplica. Menos 16 soma. 6. Aê! E a parábola concavidade voltada para? Porque é negativo. Vai cortar o eixo X no menos 2 e no 8. Eu sei que o que vai pra cima é mais, o que vai pra baixo é menos. E agora é que eu vou achar a solução. Porque eu quero que aquela coisa seja maior ou igual a zero. Eu quero que dê zero. Bolinha fechada nas raízes. E eu quero que seja maior que zero. Positivo. Entre menos 2 e 8. Agora, olha que interessante as maneiras de responder. Solução. A maneira que eu prefiro e acho mais elegante é botar o menos 2 e o 8, X no meio, setinha, pra esquerda. Uma técnica que eu tenho te ensinado já algumas vezes. Mas eu achei legal que teve gente que escreveu assim, ó. E ficou correto. O X tem que ser maior ou igual a menos 2, não é isso? Mas o X também tem que ser ao mesmo tempo menor ou igual a 8. E quando é ao mesmo tempo? É E ou OU? É. Então aqui é E, ó. Ali é E. Antes era OU, porque tinha que ser ou uma coisa ou outra. Se isso e isso tem que ser respeitado ao mesmo tempo, quer dizer que os valores são maiores que menos 2 e menores ou iguais, hein? Agora tem o igual ali, ó. Bom, professora, com conchete, professor. Claro, meu querido, bom prazer. Bom prazer. Solução. Solução é igual. Vou abrir uma fábrica de giz, meu querido. Entre menos 2 e 8, então vai ser assim, ó. Fechado em menos 2, 8, fechado. Fica bem prático, né? Escrever com conchetes nesse caso, ó. Bem prática a solução. Legal. Vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que esses esboços estão prontos, ó. E vou fazer uma inequação produto de exemplo. Esse vezes esse. Pra ver o que acontece. Vai ficar bem bonito, hein? Agora, antes de mais nada, eu tô bem feliz com o desempenho da turma nessa parte da matéria. A galera tá bem legal aí. Acho que vai dar tudo certo nessa parte de inequação. Vamos ao exemplo da tua primeira inequação produto. Eita, agora já não é mais revisão. Agora é novo. Agora é novo. Quem era? Outra, quem era? Menos x ao quadrado mais 6x. Menos 16, né? Era mais. Obrigado. Pode escolher. Maior. Maior. Ou igual. Ou igual. Show. Beleza. Pode ficar tranquilo, meu querido. Vai ser light. Se tu tá pegando a manha das outras, essa aí é detalhe. Quer ver? Tchau. Tchau. Tchau.